Já estamos no finzinho de 2019, mas antes que o ano termine, eu ainda quero falar sobre uma grande promessa brasileira que pode fazer muito barulho em 2020. Eu falo de Raoni Barcelos, ex-campeão peso-pena do RFA, que à época era talvez o quarto maior evento dos Estados Unidos, depois de Bellator, PFL e UFC, foi contratado pelo Ultimate e está invicto por lá. Quatro lutas, quatro vitórias, seu cartel no MMA é 15-1, 15 vitórias e uma derrota. Ele já tem sete anos de MMA, de carreira, o que é uma bagagem interessante, mas o mais importante é que ele foi brindado pelo destino, pela dádiva do tempo. Tempo de treino. Raoni Barcelos começou a treinar com dois anos de idade. Isso porque, assim como Leuto Machida, Rabib Nurmagomedov, Mackenzie Derne, ele é filho de mestre, de ex-lutador. Seu pai, Laerte Barcelos, é faixa coral de jiu-jitsu, sete graus na faixa e detalhe, não para por aí. Ele foi integrante da seleção brasileira de wrestling na década de 80. Então, o Raoni cresceu impregnado por essa maravilhosa e raríssima mistura, simbiose de wrestling com o jiu-jitsu. Foi um competidor sua vida inteira. Foi campeão mundial de jiu-jitsu nas faixas coloridas, na faixa azul, na faixa roxa. Pegou a faixa preta ainda com 20 anos e, durante todo esse tempo, também competiu no wrestling. Para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu ouvi falar no Raoni foi dentro da Nova União. Eu estava lá para fazer algumas entrevistas no comecinho do canal do Seixo Round. Não sei se tem seis ou sete anos. Na época, o José Aldo era o número um peso por peso do mundo, campeão incontestável do peso pena. E chocava todo mundo pela sua defesa de quedas. Não lembro se tinham conseguido botar o Aldo para baixo ainda. E eu escutei de um atleta da Nova União a seguinte frase. Cara, eu acho que aqui na academia, o único que consegue botar o Aldo para baixo de vez em quando é o Raoni. E eu não sabia quem era. Fui pesquisar e cheguei nesse rapaz. E o currículo do rapaz não para por aí. Desde cedo, o seu sonho era ser lutador de MMA. Então, a sua transição das lutas agarradas para a trocação e a mistura de tudo já começou há muito tempo. Há muitos anos, o Raoni é um dos principais pupilos, alunos de ninguém mais, ninguém menos do que Pedro Arrocha Riso. Ex-luta peso pesado do UFC, o senhor Canelada. Mas o resultado é que o Raoni tem quatro vezes mais nocautes no MMA do que finalizações. Isso quer dizer, é um cara extremamente completo, equilibrado, é bom em todos os cantos. Seu único handicap, ponto fraco, se a gente pode dizer assim, talvez era o tamanho. No peso pena, a Raoni ficava muito pequena em relação a certo tipo de adversário, com 1,70m de altura e 1,70m de envergadura. Ele é basicamente do mesmo top, do mesmo tamanho do José Aldo. Só que ele já corrigiu isso. Na sua segunda luta no Ultimate, ele já baixou para o peso galo e aí lutou com caras mais do seu porte. E nesse último sábado agora, na Coreia do Sul, no Fight Night Busan, a luta principal Frank Edgar contra zumbi coreano, o Raoni teve a maior prova de fogo da sua carreira. O russo Said Nurmagomedov. É muçulmano do Daguestão, mas não é primo do Habib, assim como eu também não sou primo do Marcelo Rebello, presidente de Portugal. Mas ainda assim, meus amigos, mesmo não sendo parente do Coisa Ruim, lá do peso leve saído do Magomedov, ainda é péssima notícia. Ele é um dos principais parceiros de treino do Zabit Magomedov e Sharipov em Nova Jersey. O jogo, inclusive, lembra muito o do próprio Zabit, né? Excelente wrestler, excelente no chão, tem gás, talvez aí um pouco diferente do Zabit e é extremamente criativo, heterodoxo em pé. São cinco golpes rodados por segundo, é soco rodado, chute rodado, o seu pé parece que tem uma mola, né? Sobe a altura da cabeça, volta, é golpe entrando de tudo quanto é ângulo que você imaginar. Luta muito dura, muito difícil, muito igual, eu marquei 2x1 pro Raoni, que venceu via oportunismo, né? O russo com invegadura superior tocava, mas ele não conseguia alcançar o russo, mas botou pra baixo nos momentos certos, grudou, botou os golpes mais pesados, ou seja, frio, calmo, calculista e soube achar uma brecha pra um adversário complicadíssimo. E aí só um pequenino detalhe, a diferença de ter um pai, um mestre no corner e não um cliente seu. Porque na maioria dos casos, independente da relação que exista, na ponta do lápis, o treinador de MMA é cliente do lutador, que paga o seu salário. Então a gente vê muita enrolação na hora de mandar a real. O pai dele, assim que ele sentou no banquinho, no intervalo do primeiro pro segundo round, olhou pra ele e falou, você perdeu esse round, tem que ganhar os próximos dois. Eu não tô aqui querendo deixar implícito que o Raoni vai ser campeão ano que vem, que vai estourar em 2020, até porque a frequência dele no UFC é de duas lutas por ano, e fazendo duas lutas em 2020, talvez o máximo que ele consiga é entrar no ranking. Mas com quatro vitórias no Ultimate, sendo duas por nocaute, uma por finalização e uma delas sendo a luta da noite, ele já tem gabarito para postular alguém que esteja no ranking e tentar entrar nessa lista já na próxima rodada. Ou seja, com os pés no chão, na melhor das hipóteses, por Raoni, ele pode terminar ali, talvez 2020, perto de um top 12, quem sabe um top 10. E vocês sabem que eu falo como essa, a categoria é um verdadeiro inferno e tá piorando. O José Aldo desceu, o Frank Edgar vai descer, você tem Marlon Moraes, Peter Ian, o Jamal Sterling, Cody Sanhega com mais de 1,80m, TJ de Lashaw vai voltar, Henry Cerrudo dedicado a ela, Cody Garbridge voltando, Dominic Cruz e Companhia Limitada, Deus me livre. Por um lado, o Raoni já não é mais nenhum garotinho, ele vai completar em maio 33 anos, mas por outro, ele teve uma caminhada muito longa e gradual até aqui, e tá chegando pronto e com uma quilometragem baixa. Ele não teve muitas guerras, não foi nocauteado, não tem danos muito grandes. Você pega, por exemplo, o Rory MacDonald, que tem 30 anos e quilometragem de 10 vidas. Vai lembrar que caras muito longevos no esporte, como Randy Couture, Daniel Cormier, até o próprio Yo-Yo Romero, estrearam no MMA mais ou menos com essa idade. Mas, de novo, analisando os fundamentos, é um cara com uma vida inteira dedicada às artes marciais, a única derrota dele profissional foi há mais de 6 anos, pelo que eu sei, 100% focado, tá agora numa categoria de peso condizente com o seu tamanho e é um lutador extremamente completo, habilidoso. Por isso, eu concluo, quando ouvirem falar de Raoni Barcelos em 2020, vale parar pra acompanhar, porque pode ser que no médio e longo prazo, talvez 2021, 2022, ele esteja na cabeça, candidato, a trazer um cinturão masculino para o Brasil. Dada a dificuldade da categoria, claro que pode não acontecer, pode parar no meio do caminho, mas vale a pena apostar nele. E, como sempre, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre o Raoni, a complicada luta com o Said Nurmagomedov, que ele conseguiu mais importantes três pontos, que é a passar de fase? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Vou tentar fazer vídeo aí todos os dias que eu puder, nesse finalzinho de ano, começo do ano que vem. Então, me acompanhem aqui no Sexto Round. Um grande abraço a todos e até a próxima.